E o Instagram liberou uma função nova que, sinceramente, eu acho que já deveria existir desde o começo do Instagram, mas antes tarde do que nunca. Mas antes, se você é novo por aqui e não me segue nas outras redes, Live te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Inclusive, eu já falei sobre isso que eu tô falando agora, ontem, no Instagram e no TikTok. Então, se você me segue nesses lugares, você pega as informações antes. E, inclusive, no TikTok, eu comecei uma série sobre fotografia com objetos comuns. Então, se você quer fazer fotos melhores, mas não quer gastar dinheiro, não julgo, tem várias dicas lá que podem te ajudar. Os links estão aqui embaixo. Vamos lá. Um dos grandes problemas do carrossel no Instagram, se você não sabe o que é o carrossel, é aquelas postagens que tem várias fotos ou vídeos num post só, que você vai arrastando com o dedo e você vai vendo como tá aqui. Tinha um grande problema que é botou no ar. Legal. Aí você vê lá que o carrossel número 5 tá errado. E aí você tinha que apagar e fazer tudo de novo, igual o Cristóvão Colombo. Era um troço muito arcaico. Você tinha que fazer tudo de novo, basicamente. Agora, amém, aleluia, eu consigo ouvir os anjos do fundo. O Instagram liberou uma função. Pausa aqui. Essa função foi liberada ontem. Pra iOS. Android vai ser liberado nas próximas semanas. Então, assim, se você usa iPhone, provável que já esteja liberado aí. Se não, aguenta. Se você usa Android, provável que hoje ainda não esteja funcionando quando eu gravo esse vídeo. Segundo o Instagram, Android deve ser nas próximas semanas. Mas, né, qualquer momento pode acontecer. Então é bom. O que você vai poder fazer a partir de agora? Você vai poder apagar apenas um ou dois, ou enfim, fotos ou vídeos de um carrossel. Se você tem um carrossel com 10 postagens, por exemplo, você pode só apagar a postagem 3. E aí você vai lá e faz. É bastante simples. Só um adendo aqui. Várias pessoas perguntaram isso lá no Instagram ontem, quando eu falei sobre isso. Não. Não. Por enquanto, você não pode colocar outra coisa no lugar. Né? Um passinho de cada vez. Você sabe que o Instagram não é assim ligeiro pra fazer as coisas. Tá? Você pode apagar. Por enquanto, você não pode colocar outra coisa no lugar do seu carrossel. Tá? Você pode simplesmente apagar. Ah, esse aqui não precisa. Isso aqui tá errado. Você pode apagar. Colocar coisas no lugar ainda não. É bem simples de fazer, como eu inclusive ensinei no TikTok e no Instagram. Agora, você vai no seu carrossel, você abre o carrossel, clica nos três pontinhos no alto da publicação e vai em editar. E aí, em todas as fotos ou vídeos do carrossel, no canto esquerdo, aparece uma lixeirinha. É só você clicar na lixeirinha da foto ou vídeo que você quer deletar e salvar. Tá? Não tem erro. É super mega fácil, como eu ensinei aqui. Vai no carrossel, editar, lixeirinha no que você quer apagar e salva. Pronto. Outra coisa aqui, tá? Ai, Lu, mas se eu editar a minha publicação, o Instagram vai me derrubar? Não. Não. O Instagram já deixou isso muito claro e eu já fiz m-testes aqui. Essa história de que, ai, meu Deus, o Instagram derruba o canto se você edita uma publicação. Não. Por isso, inclusive, eles estão transformando o editar numa coisa com um pouco mais de função. Não, eles não vão derrubar você se você vai tirar alguma coisa do carrossel. Tá? Isso é mito, pelo amor de Deus. Vamos parar de replicar esse tipo de informação doida? Porque já tá provado que não. Não é bem assim que funciona. Então, você pode editar tranquilamente. Mas tá aí, uma função nova realmente útil, que não é o famoso pra que isso. E isso, com certeza, a gente vai usar bastante. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me segue nas outras redes, tem outras dicas lá pra você. E me conta se você gostou dessa função. A gente se vê em breve. Tchau.